Falta do aço, como é que é? Desculpem lá, está assim um bocado mais escuro, já está a ficar de noite, que agora anoitece bastante cedo. Eu estou a sair do meu trabalho agora e vou fazer um vídeo à oficina do João, ao ateliê, ao estúdio, como ele chama, ao estúdio assim é que é, da revisão do meu Toledo. Da última vez que eu lá estive, foi quando tivemos a montar a Jantes, a Jantes 15 no Punto CT. E ele pergunta-me, olha lá, então mas tu já fizeste alguma revisão ao motor novo do Toledo? Eu disse, é pá, não, não tenho tido tempo. Até mas o rapaz da Automobiles não tinha te dito para fazeres apenas 5, 6 mil quilómetros com o motor novo, novo, e depois mudares logo o óleo porque o motor te é farado muito tempo? Eu, sim, pois é. Ou seja, eu meti o motor novo na Automobiles, sensivelmente aos 524, 525 mil, deveria ter feito uma revisão aos 530 mil. O que é que acontece? Vocês já sabem, este carro é sempre para andar e eu já tenho 537 mil! Passei só 7 mil quilómetros do que o homem tinha dito para fazer. O João deu-me uma descasca daquelas e disse, ouve, acabou, vamos já encomendar o óleo e os filtros e vamos mudar isso o mais rapidamente possível. E eu disse, pá, o João, não consigo, que eu tenho os sábados todos marcados para filmar carros. Ele não quer saber, vais chegar ao final do dia, depois do teu trabalho. Eu não posso, porque eu tenho coisas para editar e ele não quer! Resumindo, estou a ir agora, caldei-me, caldei-me, estou a ir agora a ter com o João, ao estúdio dele, fazer a revisão dos 530 mil aos 537 mil e vamos ver como é que está o motor novo. Ele dá uma vista geral, que ele percebe mais de mecânica que eu. Vamos tirar as tantinhas e tal para ver como é que isto está. E dar o resguardo do cárter, etc. Fiquem por aí, que vai ficar de noite, mas dentro do estúdio temos luz. Vá, até já e bora comigo ao estúdio do João! Malta! E aqui estamos, como vocês viram, que eu vim aqui à... A do João, como eu digo, a Alemanha de Janeiro, a do João, já temos novidades, Jono! Temos aqui... Temos, olha, ainda trabalha. Temos, pode ser simples, temos aqui um ringue, peça o senhor dos anéis. Um ringue! Olha, que material trouxeste para mim? Já não veste nada nas orelhas outra vez. Pensa, porque sabem que este senhor pôs um motor no carro... Eu não pus nada! Alguém me deu bom! Que era para fazer uma revisão a 5.000 km de desconto. A 7. Não, que era para quando tivesse um motor 5. Sim, sim, neste caso eu tenho... Já tem quantos? Pronto, não é 3. 7.5, faz quantas? Já percebi, eu não percebi. Então, olha, peço desculpa, mas eu não consegui parar no carro. O carro é teu, mas a guerra é só... O carro é nosso, é do canal. Ah, é do canal? Ah, também é meu! Também é teu! Ah, tem um carro! É do canal! Olha, o que é que tens para mim? O que é que tens para mim? Olha, como isto foi assim um bocado à pressa, mas porque tu andas sempre a correr, não é? Sim. E agora, tenho-te dar o desconto que andas a chorar por ter entregue o punto. Vou-te dar o desconto. Por vos ter entregue o punto. Pronto, eu sei que andas a chorar, não vale a pena chorar mais sobre isso. Olha, portanto, da última vez, a malta estrapechou o E por causa do ovo que tu escolheste, desta vez fui a escolher o ovo. E, portanto, vamos meter aqui um Volkswagen original 5.40. Pronto, este ninguém pode estrapechar. É mesmo da fábrica. É o da origem para ovo. É o da origem. E como nós também temos Volkswagen original, escolhi também um filtro original do Volkswagen do ovo. Ai, é que luxo, meu. Olha para ele, olha para ele tão lindo. Ele já está a rir e tudo. Ele já está a rir. Estava mesmo a ressacar-te. E, como também o ele quer respirar, vamos pôr um filtrozinho de ar. Eu escolhi o X, não valia a pena estar... Queres deixar um spoiler que vamos ter uns filtros novos? Vamos ter uns filtros novos. Nós já temos, já temos uns filtros novos. Eu, por acaso, aí falhei eu. Mas, pronto, quem já quiser filtros de ar da KPN, a gente já tem filtros de ar da KPN. Portanto, brevemente, vamos enfiar o KPN no Tullido. Pronto, o primeiro foi que já tinha sido substituído. Sim, sim. A gente não tinha lá, portanto, coisa. E depois, como novembro foi o mês muito achuvoso e a malta andou sempre à chuva e tu estavas-te sempre a queixar. Vamos colocar também umas escovas SWF, que são as originais. E, portanto, vamos pôr também ali a Seat Ibiza. Isto não, Ibiza, meu. Isto é um Tullido. Olha, não diz Tullido o teu carro, não. Não, mas isto é um Leão, Leão 1, Tullido, é a mesma coisa. Vamos pôr umas escovas originais também. Leão 1M ou Tullido 1M é a mesma coisa. Se me mexeu-se. Pronto. Se me mexeu-se. Que isto são, basicamente, as escovas originais. Portanto, as escovas que vêm de origem do carro. Nesta versão, o teu carro. Ah, aquelas também já são flete. Já, já. As negras escovas normais, estas já são flete. Pai, e agora vais desligar isso e eu vou trabalhar. Sim, agora vamos ver o João a trabalhar, basicamente. É, já é de praxe. Mas vá, acompanhem aí a revisão e vamos ver, o João vai passar uma vestoria, como é que está o motor, agora ao fim de uns quilómetrezinhos. 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 Pai, esta pescaria é meio melhor. Eu tenho a tampa da origem, não? Sim, senhora. É? Tem a tampinha. Aqui, por acaso, eu tinha andado, já me tinham dito que ela parecia que estava solta e foi aqui este, 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 este parafuso aqui que já estava solto. Mas, no geral, no geral, é o que eu digo, este é o melhor carro do mundo, melhor do mundo. Temos que pôr, olha, uma coisa que nós também já temos na Autoparty, se quero apurrar, é que nós já temos ZEBAC também. É, então é EBAC aqui para o pilê, deu. Nem ele está a precisar de molas e de suspensão, filho. Pronto, então temos que pôr tudo. Olha, Monroy, vamos voltar a meter aqui uma Monroy. Malta queixa-se, epa, Monroy dá boeda problemas e não sei o quê, olha, aqui Monroy. Epapá, esses estão aí, eu nunca mudei, eu nunca mudei, eu comprei o carro com 100 mil, eu nunca mudei, tem 530. Então pronto, estás a ver, eu nunca os mudei. Tem 400 mil a Malta, epapá, o Monroy dá muitos problemas, olha, Monroy, vês? É, eu nunca, nunca mexi neles, nunca mexi neles. Pronto, vamos, vamos agora. Tirar o resguardozinho. Tirar o resguardo e tirar o óleo para baixo. E pula, fazer xixi para fora. Ok, Malta, o John, aqui o John, já tirou aqui o resguardo do cárter. Ô, vós, olha, nem uma. Não, não, por acaso está... Nem uma. O motor também está em peque, não é? Olha lá, dá-lhe luz, exatamente. O motor está em peque. Espetáculo. Este motor era mais moderno que o teu, já tinha ficha de cárter. É, é, é. É mais moderno do que o teu. Epá, é o meu, eu acho que era de um Leão de 2004. Turbozinho e tal, turbozinho de alta parte, novinho, original, ali, sem bavadelos. Não sei se consigo filmar daqui, dá-lhe lá luz. Espera aí, entrou-me aqui uma coisa para o olho. Dá-lhe lá luz, exatamente. Olha ali o motorzinho. Sequinho. Motorzinho, já sabem, quando precisarem de motores, automóveis, na noite. Está aqui a prova, está aqui a prova. Impecável. Está aqui, cinco estrelas. Quilómetrozinhos comprovados, bem montados. A pontuação de suporte novo. Está, cinco estrelas. Vá, põe lá ele a mandar xixi para fora. Vamos-lhe tirando logo para fora. Será que tem óbvio isto? Tem, tem. Isso tem. Isso tem que eu deslechei-me com a quilometragem, mas não me deslechei a ver. É exemplo, se estava amigo e tal. Também não sou assim tão deslechado, até isso. Ok, utilizando aqui uma xixinha de designar, vamos tirar o joguinho. E vem ele. Ainda fazia mais 100 mil, à vontade. Há vontade. Há vontade nem há vontade, mas fazia assim mesmo. Bem, Jon, já temos aqui a parte de cima também sem tampas. Que tal? Mantém a qualidade? Ah sim, está muito sequinho. Não tem babadelas. Já temos aqui as marcas do lado da Automobiles. Seat Leon, ASV. Exatamente o que eu estava a dizer ali em baixo. É de 2004. Olha aqui. Exatamente. É porque eu tenho... De 2004. 16 de setembro de 2004. Onde estás a ver? Sai velho, entra novo. E o João está a borrar-se todo para tirar o filtro de óleo. É pá, o filtro de óleo. Hoje não estou muito bem disposto. Não sei o que é que meia o almoço. Estou a tentar lembrar. O que é que comeste? Comeste muito, meu badocha. Ipá. Acho que tem que eu diria a hora de outra por hoje. Vem, vamos deixar o homem trabalhar e já filmamos mais qualquer coisa. O homem está fraquinho. Hoje estamos a ter fraquinho. Já temos ali o filtro novo. Original, como anunciámos ao início. E vamos pôr aqui estes horringos novos. Pá, se por acaso vocês não encontrarem no site material original para o vosso carro e quiserem, já sabem, é só enviar o mail para info. Eu ou alguns dos meus colegas, somos muitos, estamos lá e mandamos, vocês mandam o matrículo, dizem o que é que querem. Pá, também não temos tudo original, atenção. Temos material de manutenção, filtros, etc. Não temos assim tudo, 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 não é? Mas por meio dos filtros, para todas as marcas, temos com especial incidência, não é? No grupo Volkswagen, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat. São aqueles com que trabalhamos mais. Bem, malta, tive que carregaçar as mangas e despiu o casaco, o homem está todo mal disposto. Não sei o que é que se passa, andou a enfardar ao almoço, está aqui como que não pode. Tive que mudar eu aqui o meu filtro de ar, como vêem, estava mais que cansado. Isto é só para o pessoal lá em casa ver? Estava mesmo cansado. Isto é um filtro de ar com 12 ou 13 mil quilómetros, não é? Sim, sim, sim. O pessoal diz, epá, filtros de ar, 60 mil, tu andas no todo o terreno? Não, nem perto disso. Nem sequer, nem de estrada batida, areia batida, nada, nada, nada. Este filtro de ar tem 12 mil quilómetros. Está mesmo. Agora vamos pôr só mais o óleo. Só mais não, o óleo. Sim, sim, mais o óleo. Mais o óleo e está feita a revisão. Viste esta pontaria? Deixa eu lá filmar aqui o homem. Isto está. Não filmes muito que isto é fula, pois a malta percebes. O óleo diz em original. Original cá para dentro. Vá, posso deixar um quiz aí no teu vídeo? Podes, podes. É. Então, o óleo original, quem é que fabricou o óleo original para a Volkswagen? Vá, quer ver aí abaixo nos comentários. Podes, eu digo que se alguém disse. Uuuuuh, e agora? A malta, falta-se lá e fazer comentários e... Quem é que fabrica o óleo original para a Volkswagen? Fica na dúvida. Bem, malta, e está feito. O homem já pôs aqui o óleo, já mudámos o filtro, já mudámos tudo. Está aqui prontinho para mais 10 mil quilómetros. 15 mil quilómetros. Jónio, foi lá ir a trabalhar só para encher o filtro de óleo e para eu-me pôr nas meninas. Porque é muito tarde. É que é a primeira. É muito tarde, a gente ainda não jantou e eu já trabalhei muito hoje. Pega a primeira, estás a brincar comigo ou o quê? Bora, siga. Uma malha. Malta, espero que tenham curtido o vídeo. É um vídeo diferente. Volta e meia a gente faz uns aqui no oficina. No ateliê do João. Fiquem bem, subscrevam ambos os canais. O Luís João vai estar na descrição, o meu. Se não subscreveram, ainda é meu banner. Deixem o homem entre com o puto, está assim um bocado choroso e tal. Deixem um comentário, dizem que o puto foi uma treca. Vá lá, porque ele está assim, ele não mostra, mas está assim um bocado triste. Vai malta, grande abraço e um grande gás. Tchau. 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 Tchau.